Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui com a Elite Clássicos. Meu nome é Wayne Glendou e no episódio de hoje eu tenho que matar a cobra e mostrar o pau. Ô, amizade! Não, não podia deixar de perder essa piada. Ah, o Snake Charming left some poison snakes. Eu fui mordido. Tá. Tá. Basicamente vai procurar antigo do ProHertz. Ok, no episódio de hoje eu vou fazer a DG aqui da Robo Snake Comp da Cunho Filcos. E o assunto dessa vez vai ser Halloween, porque ele está se aproximando e porque... Eu não gosto de Halloween, não vou mentir, não porque eu não goste da festa, digamos assim. Eu acho que comemorar bruxas, fadas, duendes e várias criaturas sobrenaturais é muito maneiro. Mas eu não gosto porque virou simplesmente um... já é um negócio, na verdade, há muitos e muitos e muitos anos. Saca? Antes do Brasil saiu alguma coisa, Halloween já dava um lucro absurdo nos Estados Unidos. E graças ao Halloween, tipo, toneladas de... De negócios compram decorações inúteis. Muitas delas feias pra caralho. Tá. Snakes are here to party. Don't get rid. Tá bom? E o que você quer que eu faça? Ah, tá. É pra me esconder. Eu tomei poison. E... Tá. Já tomo 15 de dano. Como se eu ligasse. E... É, tipo, eu gosto de comemorar mitologia e várias coisas, saca? Mas... Tipo, Halloween é uma bosta. Porque já... Trocentos anos é só um negócio de mercado. E sempre que te forçam a gastar dinheiro com... Com coisas completamente inúteis. Especialmente a decoração. A decoração é muito feia. Saca? Não tem nenhuma decoração realmente que eu ouvi e falo... Nossa, que decoração da hora. Eu colocaria isso na minha casa. Nossa, que lugar temático da hora. Não, não tem isso. Saca? É só um negócio bem... Mal feito e bem, tipo... Negócios gastam, às vezes, tipo... Não, eles não gastam muito, né? Porque eles sabem que é uma fede e vai durar muito pouco tempo. Você não gasta muito dinheiro com algo que você sabe que você vai ter que recolher na... Na semana seguinte, basicamente. Mas... Na questão de decoração, pelo menos, bandeirinha de festa junina é mais fácil de fazer e de... Pendurar e tirar a saca. E é estupidamente mais barato. Porque é só papel de seda. Enfim. Tem essa questão do... De mercado que eu realmente acho muito zoado. Né? Mas aí é uma coisa que muita gente vai virar e falar... Não, eu lucro horrores com o Halloween. Então eu tô feliz. Blá, 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 blá. Mais poder pra você, cara. Normalmente não é algo bom. Não pro Brasil. E alguns vão virar e falar... Ah, não. O Halloween deve, sei lá, gostar do dia do folclore. Né? Tipo... É por isso que ele não gosta do Halloween. Ele é daquelas pessoas que viram e falam... Não, porque a gente tem que comemorar o que é nosso. Blá, 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 blá. Não. Bom, deixa eu ser extremamente sincero com vocês. O folclore brasileiro é uma merda. Ele é uma bosta. Muito, muito bosta. Porque vamos lá. Qual é o nosso folclore? Quais são as nossas criaturas mitológicas? Lobisomem, que nem a nossa, é europeu. Né? E o nosso lobo-guará, um, já está em extinção. Dois, ele é um lobinho muito menor do que o lobo europeu. Né? Então, ele é tipo... Ele é mais um dogo do que um lobo, propriamente dito. Ah... A lenda da Yara, que basicamente ela foi jogada no rio pelo pai dela, porque os irmãos... Ela matou os irmãos dela, e ela matou os irmãos dela porque os irmãos dela queriam matar ela por causa de recalque. E aí depois, agora que ela foi jogada no rio e foi salva, né? Tipo... Ah, agora que você foi salva pelos peixes do rio e tal, 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 e você matou seu irmão, seus irmãos... Você não aprendeu nada com isso. Então você vai ficar cantando pra outros homens pra poder atraí-los pra... Pra várias e várias merdas, né? E matá-los. Então, tipo... Então, essa é a lenda da sereia. Saca? Não muda porra nenhuma. Que, de novo, essa lenda é grega. E, de novo, eu não quero celebrar isso, uma irmã recalcada. Que mata os irmãos. Saca? Pra quê? Eu sei, os irmãos foram uns merdas? Foram, mas... Cara, ainda assim, tipo... Um ato ruim não justifica outro ato ruim. Os irmãos tentaram matar. Ela, em gítima defesa, conseguiu se defender e matou eles. Ela, putz, fugir, né? Ao invés de espiar os pecados, ao invés de pagar isso de alguma forma, o pai... Não, taca no rio. É só merda que acontece. Beleza, próxima lenda. Saci Pererê. Moleque PCD que fica fazendo traquinagens. Cara, isso é o Brasil do dia a dia. Por que eu tenho que celebrar isso? Ah, não. É porque ele usa um gorro vermelho e vira um furacãozinho, não sei o quê. Foda-se! Isso aqui é poderes mágicos? Você já leu quantas merdas tem em mitologia? Tipo, um tufãozinho e ele fuma cachimbo e ele faz traquinagens? Uau! Ele é só um matuto. Grande bosta. Próximo. Mula sem cabeça. Mulher transou com um padre e Deus, sei lá, virou e falou, não, foda-se. Mula sem cabeça. Pronto. Essa é a única explicação que tem. Não tem mais nada. Mas ela é da hora. Ela é uma mula que sai fogo da cabeça dela e ela não tem cabeça. Então, tem um problema que eu já vou chegar nessa... Eu comecei pela mula sem cabeça. Porque tem um problema com fogo aqui no Brasil muito grave. Que é o seguinte. Mula sem cabeça, curupira e o boi tatá são três problemas gigantescos. Porque a mula sem cabeça, vamos lá. Ela vai ficar andando pelo interior sem cabeça, soltando fogo. Ela não tem controle sobre esse fogo. Ela pode causar queimadas. Olha que merda. Olha que bela diversão. Curupira. Moleque protetor das matas que tem cabeleira de fogo e o pé pra trás. De novo, é mais um moleque PCD que tem cabeleira de fogo. Ah, mas ele protege as matas. Cara, ele tá no meio da mata com uma cabeleira de fogo. Você sabe que isso pode ocasionar queimada, né? E outra. Se ele protege as matas, ele tá fazendo um péssimo trabalho. Porque o que a gente tá tendo de queimada, recorde atrás de recorde atrás de recorde, é sacanagem. Então, ele é um bosta. Aí, boi tatá. Ah, é a mesma merda que o Curupira, só que é uma serpente gigante de fogo. Eu, olha... É praticamente o Cuesa Couto da mitologia Asteca, ou se eu não me engano, ou era Maia. Eu não lembro agora quem era, mas era o Quartzolite. Que é tipo uma cobra voadora, só que dessa vez fizeram de fogo. De novo. Ah, protege as matas, etc e tal. Também está fazendo um trabalho de merda. Porque, ah, quem olha pra ela enlouquece. Legal, eu não tô vendo muita galera louca. Exceto galera louca no sentido de que põe mais fogo nas coisas. Né? Queime mais, destrua mais o ecossistema. Não me parece ser uma coisa muito feliz. Não me parece ser uma coisa que tá funcionando lá muito bem. Saca? Então, é um bando de inútil. Porra! Eu prefiro a qualquer hora uma bruxa de qualquer outra mitologia que, sei lá, vai me transformar em sapo. Ou, sei lá, vai fazer umas merda muito louca do que essa galera que... Eu protejo as matas, mas eu também sou feito daquilo que destrói toda a natureza e as matas. Porra! Porra! Aí tem o boto cor-de-rosa. Né? O boto cor-de-rosa é basicamente um golfinho estuprador. Que ele... É basicamente a sereia, só que ele, ao invés de seduzir os homens pra ir lá e matar, ele seduz as mulheres, principalmente as virgens, pra ir engravidar elas. Amigo! Você tá ligado que isso é muito horrível, né? E eu não gostaria de ter que celebrar isso. Podemos não celebrar isso? Sabe, eu acredito numa coisa chamada consentimento. O folclore brasileiro é uma bosta! E realmente não tem pra onde você fugir. E aí muito professor de história, geopolítico, vai falar Não, a gente tem que defender o que é nosso. Cara, o que é nosso é uma merda! No sentido de folclore. A gente não tem uma lenda boa, cara. No máximo, se a gente tem algumas lendas interessantes, são lendas locais. Ou tipo, o E.T. de Varginha. Né? Que gerou um jogo. Eu até esqueci o nome do jogo agora, mas o Civi chegou a fazer um... Um episódio daquele jogo, eu só... Cara, não, não rola jogar isso. Primeiro, porque eu nem sabia que isso existia. Segundo, porque eu não vou ficar correndo atrás de um negócio de, tipo, 1990 e nada Pra tentar ver se roda no meu PC, fazer rodar um negócio completamente ruim, que é, tipo, pior que Doom. O primeiro Doom. Saca? Então, assim, qual é a minha treta com o Halloween? A parte estupidamente consumista. A parte em que você está gastando dinheiro, horrores de dinheiro pra nada. E também a parte em que eles, tipo, te ganam fodidamente. Que tudo isso começou por causa da porra de um refrigerante. Como assim, homem? Ah, então. Foi ao mercado, tava comprando umas coisas lá. Normalmente eu não tomo refrigerantes. Mas, de vez em quando, tipo, ou quando dá na telha, ou quando eu vejo que, nossa, tem um sabor diferente aqui. Vamos dar uma olhada. Tinha um refrigerante que eu não vou falar da marca nem a empresa que faz, mas era um sabor misterioso. Eu, ah, tá, maneiro. Vamos ver, né? E a lista de ingredientes era com suco de maçã, blá, 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 blá. Lá eu pensei, ah, vai ser um refrigerante maçã com um toquezinho de mais alguma coisa. Cara, era maçã com, tipo, uma coisa bem fraca de maçã, um morango com muito corante e pimenta. Eu tenho certeza que é pimenta. Aí, como assim você tem certeza que é pimenta? Por que eles colocariam pimenta no refrigerante? Porque quando eu tomei alguns goles, eu comecei a sentir a garganta queimar. Ou aquilo é realmente muito corante, muito produto químico. Eles colocaram só da cáustica ao invés de corante naquela bosta. Ou então eles colocaram alguma coisa apimentada. Porque é a mesma queimação química de quando você come um prato apimentado. Saca. Então, só... É... É... Filhos da puta. Que refrigerante merda. Não recomendo a ninguém pegar esse sabor misterioso. É horrível. Né? Mas de novo, se você tiver, sei lá, 3,50 para gastar e quiser, não, eu quero ver o quão horrível seja. Vai lá, divirta-se. É igual na época que uma marca de batatinha lançou sabor feijoada. Eu virei e falei, não, eu preciso experimentar isso. E tinha um gosto completamente químico de feijoada. Mas tinha. Tá bom. Eles entregaram o que prometeram. Entregaram de uma maneira boa? Não, mas entregaram o que prometeram. Tipo, normalmente eu não fico me matando tanto com produtos químicos, etc e tal, mas quando eu vejo alguma coisa que é, tipo, sabor limitado e algo bastante diferente, eu vou dar uma olhada, saca? Porque, graças à arena, não é alguma coisa que, tipo, destrói meu orçamento. E é uma coisa que eu posso virar e falar, nossa, não foi uma experiência mega horrível. Ou foi uma experiência mega horrível e eu não recomendo a ninguém. E é isso que eu fico puto também de Halloween, saca? O quanto é consumista e o quanto na parte de decorações, blá blá blá, compre coisas. Né? E... O quanto é, tipo, olha esse sabor aqui, super estiloso, misterioso, não sei o quê, é ruim. Né? E recentemente vai ter mais uma coisa que vai me deixar puto com Halloween, mas isso sou eu sendo um velho ranzinho. Que é basicamente o seguinte, recebi um e-mail do... basicamente de onde eu moro, falando que aqui no prédio vai ter uma festa de Halloween. Ah, maneiro. E que as crianças vão passar nos apartamentos recolhendo doce. Não, vai se fuder, não vou dar doce pra ninguém não, cara. Essas porras são caras. Você tá ligado o quanto é caro comprar chocolate, o quanto é caro comprar mesmo que seja bala? Mas, Owen, você pode comprar um pote de bala, tipo, sete belo, não é tão caro, não sei o quê. É, mas vai vir criança na minha porta me encher o saco. Não! Pedindo doce grátis? Não! Vai se fuder, não quero! Aí, realmente, esse é velho ranzinho, tipo, mão de vaca. Não, não vai! Não quero! Isso não é justo! Saca? Então, simplesmente não. Não vai rolar, não ligo, não vou comprar, não vou dar doce pra criança e que mais é que elas se virem. Mas, Owen, o espírito do Halloween, não sei o quê. De novo, isso é um negócio nos Estados Unidos que lá faz sentido porque lá eles não têm cercas, eles não vivem numa cidade mega cagada, pelo menos a maioria não, né? A maioria tá distribuída razoavelmente no território. E eles têm o mínimo de segurança, ou pelo menos os pais, tipo, já é um negócio tão tradicional pra eles, né? Por menos que seja mega consumista, mas é tão tradicional que, tipo, crianças e adultos brincam e aí os adultos podem acompanhar as crianças. Fica um negócio mais família, saca? Fica um negócio mais divertido pensando no mundo do dever ser. Então, no mundo do que realmente é, deve rolar várias merdas no Halloween e eu não fico sabendo porque, de novo, não é aquelas coisas que eles ficam contando muito, né? Ou então, simplesmente não vira notícia. Mas... É isso aí, se fuder, não quero comprar doce pra criança, não. Vai sair do meu bolso? Não! Tomar no cu! Então, é isso. Tenho vários motivos pra detestar o Halloween. Mas o feriado que vem imediatamente após o Halloween, né? Porque agora que a gente decidiu simplesmente abraçar o negócio... Que eu tava falando com uma... A amiga da minha madrinha recentemente que ela é psicóloga, trabalha em RH e tal, não sei o que... E ela é mais aquela parte de, não, a gente tem que ensinar o verdadeiro significado das coisas e a mitologia e as histórias pras crianças, blá, 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 blá... Até certo ponto, é, até certo ponto a gente sabe que é balela. A mitologia é dinheiro. Quanto dinheiro dá pra fazer? Saca? É sempre isso que as empresas vão pensar. Não é mitologia, não são histórias. É quanto dinheiro dá pra fazer? E... Nessa de quanto dinheiro dá pra fazer? É, dá pra fazer... Ah, eu uso um locker naquilo? Nossa, esse é um dos primeiros que eu vejo. Usar um locker. Jam Machine Gun. Tomara que seja um item pro Mega. Não. Uma Battle Card? Deixa eu ver. Dois Jamers, cinco shots, onde você não está. Ah, mas eu já tinha essa carta. Pô, maneiro. Mesmo assim, eu vou colocar no lugar... Sei lá, do... Do Radar Missile, eu quase não tô usando. Bem melhor. É, essa coisa da mitologia, blá, não sei o que, cara, ninguém liga. A galera quer curtir, fazer merda e ganhar dinheiro. Normalmente é assim, saca? É isso que é o carnaval, é isso que vai ser Halloween, é isso que vai ser qualquer outra merda. Eu já estava falando do feriado que vem depois do Halloween. Porque pelo menos as pessoas ainda respeitam um pouco, né? É o dia que todo mundo vai pro cemitério, é o dia que as pessoas ficam pensando nos seus entes queridos. Que é o dia de finadas. Que é o dia dos mortos. Eu amo esse dia. No México é o dia dos mortos, é uma puta de uma festa pra celebrar a Santa Morte, não sei o que. Basicamente é o carnaval deles, só que versão, tipo, esqueleto e mais mariachi, provavelmente. Aqui no Brasil é mais, vai no cemitério, reza, acende uma vela, tals, pensa na perda, pensa nas pessoas que se foram. Pensa em como a situação poderia ter sido melhor ou pior, saca? As memórias, etc e tals. E eu gosto dessas coisas, eu realmente gosto dessas coisas, porque eu gosto muito das coisas que tem a ver com morte. Mas... é meu feriado favorito. É um feriado besta, digamos assim, porque não se comemora nada, não tem festa de nada. Mas pra mim é meu feriado favorito, porque é só, tipo... Yes! Morte! Finalmente, as pessoas vão pensar naquilo que elas evitam pensar ao longo da vida inteira. De que nós todos vamos morrer e que eventualmente uma hora vai dar merda. Né? É que seria bom se nós nos preparássemos pra isso de maneira adequada e não simplesmente ficássemos achando que, tipo... Ai, meu Deus, não tem nada o que fazer e é horrível e eu quero ser imortal e blá 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 blá. Né? Eu realmente gosto do Dia de Finados. Preciso até ver se eu vou ter tempo pra fazer uma livezinha de Dia de Finados aqui na Elis de Clássicos, porque... É uma tradição minha, bobinha, de tipo, live do Dia dos Mortos, mas live do Dia dos Mortos. Eu gosto. É isso. Infelizmente vai ter Halloween, eu não vou a nenhuma festa fantasia, porque eu não conheço ninguém pra ir numa festa fantasia. Porque eu não sou convidado a festas da fantasia. Né? E porque eu não faria uma festa fantasia pra chamar, tipo, duas pessoas. Sendo que provavelmente só uma ia conseguir comparecer. E essa pessoa iria virar e falar, ah, festa fantasia? Não, vai se fuder, mó trampo. Né? Porque é válido. E... É. É isso aí. Mas se eu fosse me fantasiar, eu provavelmente iria de padre. Seria muito engraçado. Se fantasiar de padre é muito da hora. Mas é isso aí. Eu só vou tentar... Eu tenho itens pra me curar. Deixa eu ver se eu tenho uma Deluxe Energy ou alguma coisa assim. Item. Tenho. Está todo no HP. Vai, pronto. Resolveu. Pensei, ah, vou ficar batalhando. Achar batalhas aleatórias pra poder... É... Simplesmente me curar com os meus chips. Barra Battle Cards, blá blá blá. Não, não liga. Tem itens pra isso. Tem consumíveis pra isso. Vamos lá. Luna. É, é verdade. Ela é a Luna. Ô, Fiuka. Deixa ela aí. Mega mano. Então, você se mostrou, Mega X. Eu poderia sentir seu cheiro vindo dessa garota a milho de distância. Eu achei que talvez, tomando conta dela, forçaria você de sair. E aqui você está. É, você ainda é uma stalker arrogante pra caralho. Pá! Yes! Mega sabendo o que é importante nessa vida. Acho que a gente vai te mostrar uma lição. Porque lembre-se, crianças. Um alien não pode entrar nas alcovas ocultas do seu coração se você não der consentimento. Porque, de novo, eu acredito em consentimento. E celebrar a lenda do Boto não é uma coisa que eu gosto. Alguém quer mel? Me deram uma caixa daqueles melzinhos de, tipo... Embalagem, assim, de 4 grãos. Tá bom, você também não mudou. Por que você não se acalma? E a gente conversa. Você quer conversar? Sim. Chave de Andrômeda. Por que nós não usamos juntos? Podemos destruir esse planeta. Só nós dois. Espera aí. Tá. A chave que você tem, o controle que o Rei FM tem. Eu posso convencer o Rei FM a entregar o controle pra gente. Tá, resumidamente, ela é uma Stalker mesmo. Não vai dar certo, porque o Rei FM... Spoiler, o Rei FM é louco. Ele não confia em ninguém, então não vai confiar nela. Tá. A Andrômeda será nossa. E se eu recusar, ela teria que usar a força em você, mas eu não acho que você vai refusar. E é aqui que você está errado. Eu não tenho interesse. Uhum. Eu só tenho interesse em descer o cacete em todos vocês. Beleza. Parece que eu falhei na minha negociação. Hala de força bruta. Enfim. Fogo. Usei muito fogo. Fogo resolve. E como sempre, o Lune está sendo usado, porque... É, é o que vai acontecer. Bom. Call the Spire. Ha ha. Ha ha. Eu vou lutar com o meu laser. Que virtuoso. Eu nem sabia qual era o esquema dela. Hum. Deixa eu ver. Tá. São bem mais fortes do que eu imaginava. Ok. Ainda está bem até. Hum. Hum. Um de dano. Tá bom. Aqui. Buster. Mega Buster. Foda-se. Eu vou fechar na Buster. Olha. Tirei nota 9. Tá bom. 5 caras de Zane. Vou usar. Vou. Quando? Não sei. Mas vou. Ai. Desiste. Você perdeu. Filca. Deixa ela sair. Não. Não acho. Eu vou levar a garota comigo. Você não pode. Alguém não sabe quando eu desistir. Gêmeni é você. A gente não pode lutar com os dois juntos. Vem me ajudar a terminar com ele. There's finished now. Nós estamos na linha de fogo dele. E... Traidor é ela. Porque ele ouviu a conversa. O tipo, o Mega é um traidor claramente traidor. Ele vai ser lidado com... Em algum momento. Mas ela não era. E aí... Ah! Essa são... Essa é sua bandeira mesmo? Peraí. Tchá! É a da nossa batalha. Ela está no meu caminho, eu acho. E eu tenho minha própria agenda. Oh, não! Eu sei o que eu faço com a minha vida. Ah, o Gêmeni vai ser um bosta. Enfim. E ele se foi. E é assim que a gente derrota. Mega mano! Ela levanta, tipo... Mega mano! Yes! Que bosta, hein? O que eu devo fazer? Ah, não foi culpa sua. Você só foi fraca e deixou o FM entrar. Mas está tudo bem agora. Sua mãe e pai desmaiaram, é só isso. Oh! Vai dar merda nesse computadorzinho. Melhor sair. Se você não retornar para o mundo real com essa garota... É, eu tenho que ir. Não, Mega mano! Ela abraça o Mega mano. E aí, quando eles saem, ela descobre que é o Gêmeni. Mega mano! É isso aí. Mega mano! Gêmeni! Não! Sim. Isso é uma piada, certo? Eu não posso acreditar que você é o Mega mano. Ah, foi mal não te contar. Não, não. Não foi mal, não. Você é uma maluca. Fica aí. Eu sei que seus pais são os bostos, mas você é uma maluca. Outra coisa. A menos que o pai dela seja loiro... Eu acho que o cabelo dela não tem como ser essa cor naturalmente. Porque, de novo, o cabelo grisalho... O cabelo naturalmente fica grisalho. De todas as pessoas. Ah, e não dá para saber qual é a cor original. Não é? Mas... É, não dá para saber, mas está me parecendo que é castanho. Quero um castanho antes de ficar grisalho. Onde você estava chorando. Onde você estava chorando. Olha para o meu real. Nós fomos bem machucados. Você não sonhou. Ah, a dor era quase insuportável. Pelas correntes do seu sofrimento. Ah, é Japão. Aqui é Japão e Capcom. Ok. Mãe, pai, vocês, por favor, não me deixe a casa. Não sei o que é barro. É. Tudo bem. Com licença, estão vazando. Espera aí. Sim. Cara, nessas horas você não fala. Você sai de fininho. O que eu quero dizer é obrigado por me salvar. Não acredito, mas você realmente é o Mega Mano, né? Sim. Não fique com ideias engraçadas. Eu sempre gostei do Mega Mano. Eu sempre vou gostar dele. Mas eu tenho zero sentimentos por você, entendeu? Tá bom. Diz só. Yes! Essa treta não vai ser minha. Posso ficar com a Sônia. Um bro. Mas é uma grande responsabilidade. Você vai saber dos meus segredos. Mina, eu já podia entrar no seu transar a qualquer hora. Você não tá ligada. Não, tá bom. Você também sabe do meu segredo. Registrar onde? Aqui embaixo. Você nunca vai ser a primeira opção. E eu não vou colocar do lado. Nem fodendo. Não vai pro lado. Do tipo, ah não, elas têm paridades. Não, vai se foder. É float. Ah, é feito de painéis. É, float na verdade é bom. É bem bom. Então, brother pro brother. Aquela garota. Sou nem estranho. Vocês estão saindo? Ah não, nós só somos amigos. Ah, do quê? Porque eu ia ter que te contar. Enfim. Ela só, yes, eu tenho chance ainda. Resumei isso. Batalha de Chip Triângulo Amoroso. Mel. É gostoso. Gil, você se esqueceu de mim completamente? Na verdade não, mas deu merda. Realmente deu muita merda. Tadinha da Sônia. Tadinha do Gil. Agora ele vai sentir a ira. Ele aqui, tipo, ok. Que tipo de bro é você que esquece de alguém que foi mordido por uma cobra venenosa? Não é que eu esqueci. É que o porra do ômega-x me deixou fazer nada. Senão eu te arrastava até lá. Porque eu acho que o Gil não ia conseguir segurar ela. Não, talvez se ele colocasse ela nas costas igual a um saco de batata, sim. Mas eu teria feito isso primeiro. Depois eu teria ido tretar com a... Com o Eufiucus. Mas... Capcom. Bom, eu não esqueci de você. Eu só... Ah, foi mal. Se você me levar pra tomar um sundae, então talvez eu possa perdoar você aqui. Sunder. Beleza. Gil, você saiu leve dessa. Um sundae não é nada comparado a ela poderia ter morrido. Não é nada. Dá um sundae pra ela. A gente farma uma grana. Eu te empresto grana se for necessário. Por favor, me deixa em paz. Sim. E o Patrick é o Gemini. Oh, meu Deus. Uau. E sei lá como ele nocauteou a porra de um adulto que é duas vezes o tamanho dele, mas enfim. Quando você é do mal, você ganha superpoderes. Em geral, é isso. E é isso aí. Vamos pra casa. Ok, vamos lá. Let's go home. É isso aí. Tchau.